Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou trazer pra vocês os lançamentos de filmes e séries de outubro. Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Então eu vou trazer aqui pra vocês as séries e os filmes que eu tô mais louca pra assistir aqui no mês de outubro. Então vamos começar aqui com dia 9, vai ter a série A Maldição da Mansão Bligh, na Netflix. Gente, eu confesso que eu tava esperando muito aqui a segunda temporada da série antológica A Maldição. A primeira temporada foi A Maldição da Residência Rio, que a gente amou muito. E inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso. E finalmente A Maldição da Mansão Bligh chegou pra contar pra gente uma história assim, ó. Nessa pegada de mansão mal-assombrada e tal. E a série vai se passar na Inglaterra nos anos 80 e vai mostrar a história ali de duas crianças que acabaram de ficar órfas. E ali também a história da governanta ali que cuida da casa e de todos os funcionários que passaram por lá. Inclusive dos fantasmas que ficam assombrando todo mundo por aquela mansão. E no dia 16 vai estrear Hellstrom, primeira temporada no Hulu. E essa aqui é a nova série de terror baseada em HQs da Marvel. Ela vai contar a história do Damon e da Anna, que são filhos ali de um serial killer demoníaco e de uma mulher que tá internada num sanatório. Eles vão se juntar ali pra combater o mal ali na humanidade. Eu não amei o trailer, mas eu fiquei curiosa por ser uma adaptação das HQs. E no dia 22 vai estrear The Alienist, o Anjo das Trevas, segunda temporada na Netflix. E essa é uma série que eu curto muito. Tem uma pegada de mistério, de investigação de crimes ali. A primeira temporada lembrou bastante de Ex-Tripador e por aí vai. Já tem vídeo de análise da primeira temporada aqui no canal. E na segunda temporada a Sarah, que agora tem agência de investigação dela. E vai precisar encontrar a filha do cônsul geral da Espanha, que foi sequestrada. Eu tô bem animada aqui com a continuação dessa série. No dia 25 de outubro vai ter a estreia da série The Undoing. Primeira temporada na HBO. Essa aqui é uma das séries que mais me chamou atenção aqui no mês de outubro. E ela é do mesmo criador do Big Little Lies, que é uma série que eu adoro muito. E aqui a terapeuta Grace, ela tá com a vida tranquila, bem organizada. Mas vai rolar ali uma tragédia que vai virar tudo do avesso. E um monte de segredos vão aparecer. E eu sei que vai desmoronar a vida perfeita daquela família. No elenco tem a Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland. E no dia 27 vai estrear O Sangue de Zeus. É uma animação da Netflix. E essa aqui é uma animação do mesmo estúdio do Castlevania. E é que vai se passar na Grécia Antiga. Vai começar uma guerra entre os deuses do Olimpo e os titãs. Mas aí tem o Harron, que vai ajudar a humanidade a sobreviver a um exército de demônios. E essa animação aqui pareceu ser bem legal. E no dia 28 vai estrear a quinta temporada de This Is Us na Fox Premium. É impressionante, assim, a qualidade desse roteiro dessa série. O carisma dos personagens. Os acontecimentos na vida dessa família. Eu amo os atores. Dão show de interpretação. Mas eu já vou avisando aqui que tem que aguentar um dramão. Porque essa série aqui é carregada de situações bem tristes. E no dia 30 vai estrear a The Mandalorian. Segunda temporada na Disney+. E essa é uma série bem legal que conta a história do Din Djarin. Que trabalha como caçador de recompensas. E ele viaja aqui pelos territórios da galáxia. Logo depois da queda do Império e antes da criação da Primeira Ordem. E a jornada dele é cheia de emoção. E ele é sempre bom assistir materiais aqui do universo Star Wars. Bom, e agora eu vou trazer pra vocês alguns filmes que eu separei aqui do mês de outubro. No dia 7 vai estrear o Halloween do Hub, do Netflix. E esse é o novo filme do Adam Sandler. Eu confesso que eu gosto bastante do Adam Sandler. Sempre me divirto aqui bastante com ele. E nesse filme aqui vai contar a história do Hub. Que não é muito popular ali em Salem, que é a cidade onde ele vive. Mas ele vai se esforçar um monte pra manter a cidade de segurança no Halloween. No dia 16 vai estrear o set de Chicago, na Netflix. Esse é um suspense histórico aqui. Ele é baseado nos acontecimentos reais de 68. Aqui onde o Partido Democrata dos Estados Unidos, ele tava buscando ali um novo candidato pra presidente. E com o assassinato do Martin Luther King Jr., as pessoas foram pra rua protestar nesse evento político. E aconteceu um super confronto com a polícia. E aí um monte de gente foi presa. E em Chicago, sete pessoas foram acusadas ali de criar desordem e caos. E o julgamento dessas sete pessoas ficou muito conhecido. E agora virou filme aqui na Netflix. No dia 21 de outubro vai estrear a Rebecca, a Mulher Inesquecível, na Netflix. E esse aqui é um remake do filme clássico do Alfred Hitchcock, que venceu o Oscar de Melhor Filme em 41. Esse filme ele mostra uma mulher jovem que se apaixona e casa de repente ali com um aristocrata. E aí ela chega na mansão onde ele mora e ela descobre que vai ter que aturar o fantasma da ex-mulher falecida dele. E a tal da fantasma Rebecca lhe vai incomodar. No dia 30 de outubro vai estrear O Que Ficou Pra Trás, na Netflix. Esse aqui é um terror com um clima bem sinistro, que vai crescendo, aquele clima terrível. E vai contar a história aqui de um casal que foge do Sudão e vai morar numa cidade inglesa. E aí eles vão morar num lugar com um mau presente, que vai aterrorizar eles. Pelo trailer pareceu ser bem legal. E aí pessoal, desses títulos aqui que eu trouxe pra vocês de séries e filmes, quais que vocês se animaram mais? Comentem aqui pra eu saber, dêem um like nesse vídeo e até a próxima!